As vezes choro quando eu paro pra pensar Do sofrimento que Jesus passou por mim Aquela cruz de madeiro tão pesado Os meus pecados ele pagou assim As chicotadas que marcaram o seu corpo Foram as marcas dos meus pecados cruéis Usando aquela coroa de espinho Ele provou que não me deixou sozinho E me deu o direito de um dia morar no céu Deixou marcas na areia com seus passos devagar Mesmo na hora da morte ele pôs a suplicar Pai, está tudo consumado Foi assim que meus pecados Jesus veio perdoar Uma cachoeira de sangue foi jorrando pelo chão Veja o quanto valeu o preço do meu perdão Uma lança afiada e aguda Transpassou seu coração As chicotadas que marcaram o seu corpo Foram as marcas dos meus pecados cruéis Usando aquela coroa de espinho Ele provou que não me deixou sozinho E me deu o direito de um dia morar no céu Deixou marcas na areia com seus passos devagar Mesmo na areia com seus passos devagar Mesmo na hora da morte ele pôs a suplicar Pai, está tudo consumado Foi assim que meus pecados Jesus veio perdoar Uma cachoeira de sangue foi jorrando pelo chão Veja o quanto valeu o preço do meu perdão Uma lança afiada e aguda Transpassou seu coração Deixou marcas na areia com seus passos devagar Mesmo na hora da morte ele pôs a suplicar Pai, está tudo consumado Foi assim que meus pecados Jesus veio perdoar Está tudo consumado E assim nossos pecados Jesus veio perdoar Está tudo consumado E assim nossos pecados Jesus veio perdoar